Eu passo aqui o áudio para o controle para poder ouvir o som do jogo E aí pessoal, bom dia, beleza? Espero que vocês estejam todos bem, todos vocês estejam bem, beleza? Estou jogando aqui mais um Thorzinha, beleza? Hoje eu vou, ontem, no caso a live, o vídeo que eu gravei ontem, que eu fiz ontem de live Está sendo postado hoje, lá para o meio dia e pouquinho, beleza? Passei a noite toda editando o vídeo Mas estou aqui agora para fazer essa live, né? Só lembrando galera, para você que gosta de assistir as lives ao vivo Somente por enquanto aqui na Twitch, beleza? E eu passo o conteúdo da Twitch aqui Estou a partir de, quer dizer, desde ontem Desde a semana passada, aliás E eu estou editando os vídeos, beleza? Para poder ficar assistível E para poder melhorar, sabe, o rendimento do vídeo É... e é isso pessoal Obrigado para vocês que estão assistindo, dando like nos vídeos lá no YouTube, beleza? E... e é isso Beleza? Eu estou feliz porque eu estou fazendo o que eu gosto, beleza pessoal? Tamo junto Beleza? Então, para você que está assistindo pelo YouTube aí Pelo modo de estreia, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o... o... O like na live No vídeo aí, beleza? Para você que está assistindo pela Twitch Muito obrigado Beleza? Então partiu Vamos lá, hein? E galera, ontem Eu... Estava com dificuldade para poder saber como que eu conseguiria progredir no jogo Entendeu? Então... É... Eu dei uma pesquisada E... Véi, era uma coisa boba Eu só tinha que... É... Tirar racha Com alguns players Beleza? Que no caso aqui são Bravatares Beleza? Então... Eu liberei aqui a corrida de rua Partiu Vamos lá jogar E galera Estou jogando no Xbox Suando, beleza? Em 100 metros Curva à direita Lembrando Para quem não sabe Minhas lives Começa a partir das 8 da manhã Beleza? As lives aqui do canal A tarde, pessoal Às vezes fica meio difícil de fazer live Porque eu acabo pegando o tempo Para poder editar a live Que eu faço de manhã, né? É a parte da tarde Ou de madrugada Eu pego para editar as lives Beleza? Olha, é perigoso Não sabemos quem são essas pessoas E se a gente tentar encobri-las É só mais um trabalho para mim E você vai correr mesmo assim Então, por que eu fico falando com as paredes? Controle de tração Está desligado Controle de estabilidade Está desligado Câmbio automático Porque eu não sei trocar a marcha No controle E linha de tração Está completa Porque Não gosto de De andar cegos No jogo Então Danos Não coloco nenhum Beleza? E retroceder Como eu sou noob Então Retroceder fica É, eu vou ter que começar A comprar carros novos Porque A Lamborghini aqui Está feidando Desculpa o modo de dizer, galera Eu acho que eu vou pegar uma centenária Comprar uma centenária Caraca, velho O carro aqui está me tancando O rolo feio Nossa E galera Estou jogando direto O Forza Horizon 3 aqui Porque Minha meta É zerar o jogo Beleza? Eu já estendei ele no PC Mas aí Eu perdi meu save Corrompeu meu save Eu tive que começar de novo Eu dei resetado Uma vez Para ver como é que Se voltava ao normal Mas mesmo assim Não voltou Eu tinha tanto Tanto Tava bom Na garagem Hoje eu comecei quase certinho, quase as oito em ponto. E depois essa curva aqui é a reta final. Beleza, primeira corrida aqui de rua. Completa. Estão lá. Espera aí um pouquinho, pessoal. É bom. E aí, pessoal, beleza? Estou nesse exato momento ao vivo aqui na Twitch, beleza? Bora assistir? Jogando aqui um Forza Horizon 3, beleza? Jogando no Xbox. Está ok, pessoal? Xbox One. Então, partiu assistir? Jogando aqui um Forza Horizon 3. Jogando aqui um Forza Horizon 3. E aí. O que é isso? Partiu correr outra corrida, temos mais um aqui, mas eu vou comprar um carro. O que é isso? O que é isso? Olha a recomendação do Horizon, beleza. Olha o Supra, cara. Mas antes vou olhar certinho, gratuito. Olha, que legal. Olha, cara, eu vou pegar esse... Esse carro também é bom. Agora sim, super legal. Esse aqui é carbonito, hein? Vamos ver os outros... Acho que esse aqui é melhor. Agora vamos aprimorar ele, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Árvore, parou com tudo, carro. Ah, velho, às vezes não freia. Porque se não, se não, se eu não frear nessas curvas mais fechadas, onde tem o vermelhinho, eu não consigo fazer a curva, entendeu? Acaba aí com o carro potente e me ultrapassa. Eita, velho. Ah, deu certo. Uh! É, Lucas... É, Lucas... É, Lucas... Obrigado por assistir o canal, beleza? Não sei se o senhor pronunciou o Sonic de certo. Uau! Assim você pode evitar a área. Fica bem longe dela, chefe, tá? Está me entendendo? Mas a gente está... É... Rota de... Cinco vitórias para desbloquear. Eu acho que eu me dei mal nessa corrida aqui, né? Eu tenho poucos carros. Eu não tenho muitos. Agora no Fortes of Horizon 4 eu tenho bastante, hein? Agora no 3 eu não tenho muito, não. Eu tive bastante. Eu perdi meu save game com o 1p. Aí eu decidi começar de novo. Não ganhei. Sem ser de celeiro. Cara, só olhando para saber. Eu não lembro muito bem, não. 4 vitórias. Beleza. Eu tenho que procurar outros carros agora para correr. É que aqui não dá para mostrar, né? Tipo, meus carros igual no Fortes of Horizon 4. Deixa eu voltar lá na base e aí eu vou te mostrar. É... No Forte tem o GTR. O G... Tem o R34. Cara, eu gosto do... Do... Do R34, hein? O GTR. O R34 e o outro lá com o canômetro lá. Acho que é só 20 GTR. Eu não lembro muito bem. Inclusive, eu vou ver se eu tenho ele aqui. Se eu tiver, já vou usar ele. Skyline. Famoso Skyline. Ah, um M3, cara. Esse M3 aqui acho que é o mesmo... Se não for... Se eu não estiver errado, é o... É o mesmo... Carro... Do Niche 4 Speed, um degrau... Niche 4 Speed, um degrau... Niche 4 Speed, um degrau... Niche 4 Speed, um degrau antes. Depois eu vou dar uma olhada nesse carro aqui. Olha que legal aqui, velho. Um Bugatti. Esse carro aqui é bom também. Lamborghini. La Ferrari. Para falar a verdade, isso aqui parece que não serveu. Ué. Meus carros, tá certo? Mas, ah, eu quero o objetivo de pegar o Skyline, né? Se eu não tiver, eu vou comprar um. Lamborghini só tem duas, velho. Olha ele. Da Nissan. Eu tenho ele aqui, ó. Só que eu só tenho, ó. Tem... Tem um modificado do Horizon e outro, mas... É, eu vou ter que comprar o... O R34. Ah, eu quero comprar o mundo... Ah, eu sou! Ah... 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 Vamos... Ah... 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 Vamos lá. Eu vou procurar um designer do Brian já, que seja parecido, se tiver, tem sim, tem que ter, né, velho? Vou olhar todos aqui, ver qual que é. Vou pegar esse aqui. Agora eu vou turbinar até o talo. Ixi! Ixi! Foi a tela do meu Xbox que travou ou foi a placa de captura? O que houve? Ixi! Bom, não sei o que houve, só vou botar aqui a placa de captura e vou reiniciar o jogo de novo. Mas esse carro é bonito demais, né? Olá, Júlio! Tenho um piloto com alguns seguidores. Pode valer a pena trazê-lo para o seu cliente. Depois eu vou lá porque eu preciso... Recebi um texto dizendo que ele está nesta área em algum lugar. Depois eu vou lá porque... Eu preciso de ganhar umas corridas de racha para poder conseguir liberar mais pistas de rua. Deixa eu só ver se... O Skyline já está... Olha, Subaru tem no... Não estou despegando. Mas eu quero a Nissan. Vamos lá. Porsche? Eu não tenho DLC do Porsche. Vamos lá. Ah, o GTR foi comprado sim. Vamos lá. Vamos aprimorar esse GTR aqui. R34. . Mantenha-se à esquerda. Na 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, manter à direita. Mantenha-se à direita. Uh, a curva é aqui, eu posso perder por causa, ah não, não vou perder não. Beleza. Testa ele na reta, depois eu preciso vencer esses carros aqui para não poder liberar mais corrida. Testa ele na reta. Testa ele na reta. Testa ele na reta. Vamos lá. 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 7 vitórias para desbloquear. Beleza. Vamos lá. 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 Vamos lá.